Vou dormir como? E aí TH, que esse beat aí não tem nem como dormir Ai meu Deus, tá estralando né? 12 do Singa, só de copão na mão, baseado na boca É agora que eu não vou dormir mesmo, é rave cachorro, vai se foder Vai se foder, vai se foder É rave cachorro, vai se foder Dormir pra quê? Dormir pra quê? Dormiga eu tô no 12 novinha só pra te ver É rave cachorro, vai se foder Eu, você, no beco pra foder Eu, você, no beco pra foder Dormir pra quê? Dormir pra quê? Dormiga eu tô no 12 novinha só pra te ver Eu, você, no beco pra foder Eu, você, no beco pra foder É um fode fode É um chupa chupa É um fode fode É um chupa chupa Dormigo no 12 vai tá o bloco das puta Dormigo no 12 vai tá o bloco das puta Dormigo no 12 vai tá o bloco das puta Dormigo no 12 vai tá o bloco das puta A volta pra sua amiga que no beco chupa A volta pra sua amiga que no beco chupa Puta, 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 puta As do 12 é tudo puta Puta, 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 puta A da Ui é tudo puta Puta, 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 puta A da Barcona é tudo puta Puta, 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 puta A da 17 é tudo puta Só pra lembrar, tá bom? Vou dormir como? E aí, TH? Que esse beat aí não tem nem como dormir Ai, meu Deus, tá estralando, né? Doze do singa, só de copão na mão, baseado na boca É agora que eu não vou dormir mesmo É rave, cachorro, vai se foder Vai se foder Vai se foder É rave, cachorro, vai se foder Dormir pra quê? Dormir pra quê? Dormir eu tô no doze e novinha só pra te ver Eu, você, do beco pra foder Eu, você, do beco pra foder Eu, você, do beco pra foder Dormir pra quê? Dormir pra quê? Dormir eu tô no doze e novinha só pra te ver Eu, você, do beco pra foder Eu, você, do beco pra foder É um fode fode, é um chupa chupa, é um fode fode, é um chupa chupa Domingo no 12 vai tá o bloco das puta A porta pra sua amiga, que no beco chupa A porta pra sua amiga, que no beco chupa Puta, 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 as do 12 é tudo Puta, 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 a da Ui é tudo Puta, 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 a da Varkona é tudo Puta, 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 a da 17 é tudo Puta, que cara é, que cara é Não, é só pra lembrar, tá bom?